Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente tem que falar baixinho É porque assim, nossos bonecos estão dormindo E a gente hoje vai fazer a rotina Da nossa Baby Alive, então vamos lá Gente, a gente vai acordar Elas aqui agora Boa tarde Neném Gente, ela acabou de acordar Olha que bonitinha E pelo jeito deve ser feito xixi Então a gente vai trocar Ela e vamos mostrar tudo Pra vocês A gente vai colocar aqui no berçário E vamos tirar A roupinha delas Aqui A fraldinha deve estar cheia De xixi Essa menina minha aqui Ela dorme muito Muito mesmo E hoje a gente também vai dar passeio Vai ser muito legal Já tiramos aqui a roupinha E eu vou começar A passar a roupinha Que ela vai usar Que eu já separei Que é uma bem bonitinha Que é esse bodyzinho Cheio de bolinha E eu vou deixar só o body E se caso ela sentir frio Eu coloco essa calça Que ela é super legal Gente, porque olha Se caso o bebê sentir frio No pé A gente faz assim Vira Então vamos lá Eu vou deixar Antes Antes eu vou pegar aqui As coisas Da bolsinha da minha bebê Pra mim Pra mim Trocar ela E aí eu vou começar Penteando o cabelinho Dela Porque ela se acordou Igual um sol É bem simples Eu só passo a escova Mesmo por cima Pois que o cabelo dela Não é muito de embolar Aqui, gente Aí Agora eu vou pegar Um algodãozinho Pra mim passar Pomada nela Essa pomada Que eu tô usando É de bebê Aí eu vou pegar ela aqui Coloco aqui No algodão Vou passar nela Aí é só um pouquinho Mesmo, gente Eu tô passando Pra ela Não assar Né Porque se ela assar E agora eu vou passar Um pouquinho de talco Eu também vou jogar aqui No paninho, né No algodãozinho E vou passar nela Assim Aí, gente Agora É hora de Trocar de fraldinha E essa daqui Que eu separei Que é da turma da Moni Que eu vou colocar Nela Aí, gente Antes disso Eu vou passar um pouquinho Desse creme aqui De pele Nela, né Porque já que a gente Vai passear, gente O que acontece? Ela não pode pegar só E esse daqui Já tem pretéto solar Então é muito fácil Porque ela não precisa Passar pretéto solar Tal, tal Não precisa passar Muita coisa E ela, gente Sempre quando tá passando creme Ela fica meio que relaxada E fica com o olho fechado Aí eu passo um pouquinho No bumbum Pra ela ficar bem hidratadinha Um pouquinho No rosto Aí, gente O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar A fraldinha nela Essa daqui Gente Eu vou dar Mamadeira pra ela Primeiro Olha que gracinha que ficou Gente Hoje eu vou ensinar Como fazer um pouquinho Que é super fácil A gente vai precisar de Canetinha colorida Eu vou colocar O babaladorzinho Na minha boneca Guarda-napo Também tem como fazer Com papel higiênico Na mamadeira da sua boneca Uma vasilhinha com uma colher O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Um quadradinho de guardanapo Vai abrir Ao meio E vai cortar Assim Aí a gente vai usar Só uma parte do quadrado Aí você escolhe a cor que você quiser Ganhamos Eu vou fazer suco de Laranja Aí eu vou lá E pode rabiscar Mesmo O seu guazanapo De laranja Já que eu vou fazer Suco de laranja Aí gente Atrás A gente também vai pintar Aí gente Você pode fazer No sabor Que você Quiser Eu vou usar Outro laranja Também Pra ficar mais colorido Ainda Que é esse daqui Que é mais escuro Aí gente Pode usar Com aquela canetinha Viu Não tem uma marca Específica Aí ele fica assim Dois lados Não tem uma marca Não tem uma marca Não tem uma marca Não tem uma marca Mas É Então É